A forte chuva em um curto espaço de tempo explica em parte a dimensão dos danos e a rapidez das inundações no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. De acordo com a Metsul Meteorologia, o maior acumulado em 24 horas até as 3 horas da manhã desta sexta-feira foi registrado em Maquiné, no Norte Gaúcho, com 262 milímetros. Em seguida, Bom Princípio registrou 189, Gravataí 188 milímetros e São Leopoldo com 182. Em pronunciamento, o governador Eduardo Leite informou que um homem de 23 anos morreu vítima de uma descarga elétrica em São Leopoldo, além de duas pessoas estarem desaparecidas. Em todo o estado, cerca de 400 mil pessoas estão sem energia elétrica. Na capital Porto Alegre, há pontos de alagamentos. Em Santa Catarina, deslizamentos de terra foram registrados em Joinville e também em São Francisco do Sul. Não há registro de vítimas. Algumas rodovias no estado gaúcho estão bloqueadas por conta de quedas de árvores e deslizamento de terra. Os governadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina usaram as redes sociais para falar do ocorrido e colocar as forças de segurança à disposição dos mais atingidos. Em Cachoeira do Sul, segundo a Defesa Civil, foram mais de 55 milímetros em 24 horas. Em Cachoeira do Sul, segundo a Defesa Civil, foram mais de 50 milímetros em 24 horas. Em Cachoeira do Sul, segundo a Defesa Civil, foram mais de 50 milímetros em 24 horas. Em Cachoeira do Sul, segundo a Defesa Civil, foram mais de 50 milímetros em 24 horas. A CIDADE NO BRASIL